Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, bicele antagonista. O que é isso galera? Existe a musculatura agonista, que é o bíceps, no caso do exercício rosca no cabo. Existe a musculatura antagonista, que é o tríceps. O que é então uma bicele antagonista? Quando a gente utiliza um exercício para bíceps e o outro exercício para tríceps. Um está agonista e o outro está antagonista. Vamos lá, para tríceps, cordinha. Vou executar normalmente. Quando eu concluir a série, ao invés de eu descansar, eu vou para o outro exercício de bíceps. Bolsa no cabo e faço com bicele. Galera, esse exercício, esse tipo de método, ele pode ser utilizado para todos os grupos musculares. Por exemplo, se por acaso você quer fazer um treino de peitoral com costas, um para peito e um para costas. Quadríceps e posteriores, um para quadríceps e um para posterior. Beleza galera? Tamo junto.